O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso características do que designamos de segunda fase dentro das reações anímicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em que se cada hora. Esta ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo se é espancado pelas razões mais insignificantes ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra está sendo distribuída a merenda. Colocamos-nos em fila. Aquele que se encontra atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda da SS. Talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isso fosse completamente irrelevante e supérfluo. Afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente, senti dois violentos golpes na cabeça. Só então, me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado cacete. A dor física causada por golpes não é o mais importante, por sinal. Não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo Certa vez, estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em um estumpir de pedras e espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante, o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a presença de alguma carraspana ou bordoada. E sim, o fato de que para que ele guarda essa figura crépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão, e como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito, foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico de seu dever. O animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo.